Galera, o anime mais falado do momento é Tantadan, e eu confesso pra vocês que quando eu assisti pela primeira vez, o primeiro episódio ali, eu fiquei meio... sei lá, tá ligado? Assim, achei muito engraçado, lógico, com potencial absurdo, e a gente tem que explorar um pouquinho a mais desse anime. Agora nós tivemos o nosso querido Okarun liberando o poder dele, né, o poder da velhona meio doida lá, né, meio louco, principalmente por conta desses poderes dele, por conta da maldição e tal, da vovó turpo, a gente tem que explorar mais isso. Hoje nós vamos entrar mais a fundo do Okarun, do que ele pode fazer, o nível de habilidades dele, todas as habilidades possíveis que ele tem, até a habilidade de ficar depressivo, né, quando ele tá na forma maldiçoada. Brincadeiras à parte, vamos conhecer o verdadeiro potencial desse fanático por alienígenas aí, agora. Olá, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E olha só, minha família linda, pra quem tá acompanhando a história, sabe que o Okarun, ele é amutsuado lá pela Turbo Grain, né, ou vovó Turbo, no primeiro episódio de Dan Dan Dan. Ele se transforma naquela criatura espiritual bestial, né, quando a Momo não tá por perto pra manter ele sob controle. Um yokai, digamos assim, que são fantasmas ou espíritos japoneses cruéis e popular ali, né. Então, assim, meio que a vovó Turbo, ela possui uma velocidade extrema, bem como uma fome insaciável por partes íntimas, o que, de outra forma, seria uma grande inconveniente pro protagonista ali de Dan Dan Dan. No entanto, cara, esse poder dela se torna a força do nosso querido Okarun, quando ele se transforma e ganha o controle dos poderes da vovó Turbo. E, assim, lá no Japão a gente já fala de Turbo Grain ou Turbo Bachan, né, é um conto yokai moderno do Japão que gira em torno do espírito de uma velha senhora que aparece em rodovias ou túneis ali, correndo tão rápido ou mais rápido que um carro, causando incidentes em algumas versões da história. A personagem, ela já é bastante popular no folclore moderno japonês, e ela até apareceu em outros animes, como o caso já aconteceu lá em Mob Psycho 100, né. E quando o Okarun deixa ela sumir o corpo dele, aí ele ganha uma mandíbula com vários dentes e tal, enquanto se torna um pouco mais alto, uma postura um pouco mais animalesca, né. Nessa forma, ele ganha o uso total de velocidade e força explosiva da própria vovó Turbo. Isso a gente vai falar um pouco mais tarde. E mesmo que ele seja um cara inexperiente com seus novos poderes, o Okarun, ele coloca suas novas habilidades em uso já no segundo episódio, evitando ataques de alienígenas, né, corta alguns dos dedos desse alienígena no processo. Sem a ajuda da Momo, óbvio que ele não é capaz de manter o controle sobre o corpo, principalmente no início, o que leva a vovó Turbo a começar a assumir o controle dele, fornecendo um obstáculo um tanto quanto inconveniente, né, quando seus poderes são necessários. Mas assim, os usos prolongados também da vovó Turbo forma dele, acabam drenando um pouco da força do Okarun em rajadas curtas, né, porém ele é capaz de aumentar sua velocidade em níveis quase que impossíveis, de serem seguidos pelos olhos. E como uma equipe, o Okarun e o Momo começaram a formar uma dupla formidável pra usar essas novas habilidades dele. Só que a transformação Turbo, o Yokai do primeiro, não é isenta de fraquezas. A gente também vai abordar as fraquezas aqui. Por exemplo, depois da hora dele ir com tudo no confronto contra o alien Sumo, o Okarun acaba vomitando sangue, eventualmente ele volta ao normal. Que, infelizmente, se não previsivelmente o corpo humano, ele não é feito pra sustentar as habilidades de um espírito maligno todo poderoso, né. E mesmo que a velocidade e a força sobre-humanas da vovó Turbo sejam úteis, só podem ser usadas algumas vezes antes dele começar a despedaçar o corpo do Okarun. E a falta de preparo físico do Okarun provavelmente não ajuda ele a lidar com os efeitos dos poderes da vovó Turbo, já que ele não tá na melhor forma no que diz respeito aos protagonistas de Shonen. Mas, galera, isso aí não é algo que não possa ser melhorado. Ainda assim, com o passar da história, as habilidades dele começam a evoluir. Então, vamos conhecer aqui. Começando falando o seguinte, as habilidades e os poderes, né, são divididas em dois tipos diferentes. Habilidades naturais e habilidades sobrenaturais. Ele tem uma habilidade natural básica, que é a proeza física dele antes da transformação, que ele consegue uma condição humana aprimorada. Como resultado, lógico, de muitos obstáculos paranormais que ele teve que superar, o Okarun começa a ostentar uma aptidão física superior que supera de um adolescente normal de ensino médio. Durante o teste de aptidão física lá, ele já completou uma corrida de 50 metros em 5,8 segundos, superando até a sua própria expectativa de 9 segundos. Ele lançou uma bola de handball de 35 metros, atingindo 3,6 metros no salto à distância. Ele conseguiu dar 80 passos no teste ali de passo lateral e completou 120 corridas de vai e vem, tá ligado? No geral, ele consegue superar o resto da turma dele ali e ainda mantém a resistência mais do que todos eles, né? Isso porque ele não tá na forma da velha turma, mas ainda assim ele consegue esse desenvolvimento por conta de tudo que ele já passou, aquele esquema. Ele tem que treinar o corpo pra sustentar a vovó turma, o poder da vovó turma. Agora entrando nas habilidades sobrenaturais, que é o que importa. O Okarun, ele possuía o poder espiritual da vovó turma depois que apenas a consciência do Yokai foi extraída do corpo dele por Seiko e também pela Momo. Inicialmente, o Okarun só foi capaz de entrar nesse modo quando ele ainda tava amaldiçoado pela vovó turma e com a ajuda dos poderes de psicocinese da Momo, né? Pra poder suprimir a maldição ali da cabeça dele, permitindo que ele conseguisse controlar o corpo. Depois que os poderes do Yokai foram acidentalmente deixados dentro dele, o Okarun se tornou capaz de entrar na transformação voluntariamente. Quando ele acessa esse poder, o cabelo dele começa a mudar, arrepia pra branco, ele ganha algumas listras mais grossas no rosto, nos olhos dele, ele cria aquela máscara de dentes da mandíbula que ficou incrível, tá ligado? E por baixo das roupas, o corpo do Okarun, apesar de não ter sido mostrado pra gente, também recebe uma definição muito maior com o muscular. Enquanto isso acaba forçando a postura dele a ficar um pouco mais corcunda. As unhas, as mãos dele ficam todas afiadas, pretas, e a roupa também escolhe usar uma forma totalmente diferente pra se tornar muito semelhante a fogo. O estado mental do Okarun também muda um pouco, além do físico dele, né? O que dá a ele uma personalidade mais depressiva. O cara fica entediado com qualquer coisa, fica triste, tadinho. Chega a ser comédia engraçada essa parte também. Mas, apesar de tudo, quando ele tá nessa forma, ele ganha velocidade melhorada. Esse estado oferece a ele uma velocidade extraordinária da vovó turma, que permite a ele correr incríveis 100km por hora. O Okarun, ele até se referiu a essa velocidade máxima aí, como indo ao All Out, né? No total. E o ponto forte disso é que a velocidade e os reflexos aprimorados do Okarun, mano, permitem que ele desvie de uma enxurrada de notas musicais explosivas, de ataques. Depois dele assumir essa forma pela primeira vez, o corpo dele até reagiu rápido o suficiente pra sair do caminho do ataque daquele monstro lá, o Flatwoods, que depois que chegou em alguns segundos perto de esmagar ele, tá ligado? Enquanto o caranguejo espiritual terrestre perseguia ele, ele até conseguiu cobrir algum tegeno da cidade ali e conseguiu evitar que o espírito terrestre pegasse ele. Depois que a Arya levou um golpe ali de Bamora, o Okarun conseguiu alcançar ela rapidinho numa distância considerável pra salvar ela bem a tempo de ser atingida por outro ataque. Essa velocidade também permite que ele acompanhe várias outras coisas, como o olho maligno, né? Um yokai formidável que provou várias ocasiões aí ser um oponente muito difícil de se lutar sozinho. Em termos de ritmo de combate, a Voboturbo proclamou que a sua velocidade deveria permitir que o Okarun fizesse 5 ações diferentes em uma única batida ali. Então ele consegue fazer, tipo assim, 5 ações diferentes e depois parar porque o corpo não aguenta mais. Ele usa esse poder em combate justamente pra colocar alguma distância entre os seus inimigos e quando ele enfrenta inimigos ali no combate corpo a corpo, o Okarun confia na sua velocidade pra fazer os ataques físicos rápidos que não davam ao seu oponente absolutamente nenhuma chance, não tinha uma oportunidade pra contra-atacar. Com esses ataques assumindo a forma de uma série de agachamentos, de cabeçadas e tudo mais, quando ele tá em parceria com os aliados, o Okarun ainda tem como usar essa velocidade pra pular, mover eles pra fora do caminho dos ataques que tinham sido recebidos, descarregar eles nas costas também pra alcançar alvos em movimento ou fazer uma fuga necessária. E depois de receber o treinamento da própria Voboturbo pra aproveitar adequadamente o poder dele, o Okarun conseguiu ainda melhorar o ritmo de combate dele nessas batalhas. E isso foi mostrado na batalha contra o Music Room Portraits, né, que é um outro inimigo que vai aparecer bem mais pra frente. Onde ele efetivamente usou a velocidade e os reflexos aprimorados pra escapar das barragens de notas musicais que a gente já tinha falado e tal, relembrando o ritmo da música Hayashi e também derrotando eles com uma sucessão de 5 cabeçadas de uma vez tão rápida que deixou as imagens todas ali residuais no final das contas. E com o All Out também veio o aumento na força das pernas do Okarun. Ele é capaz de lançar uma grande força ali como se fosse um míssel, que era o método preferido de ataque dele. A velocidade que carrega era tão grande e forte o suficiente pra fazer o Okarun passar por uma multidão de cidadãos possuídos ali, inclusive matar o Acrobatic Silk, que era um yokai de corpo maior, né, fazendo com que ele caísse pra trás e ficando gravemente ferido ali, ficar de pé por um curto período de tempo. O mais incrível é que o Okarun foi capaz de se dividir o corpo do gigante, que é o Serpode, né, que aparece também, no meio, sacou? E enquanto fugia do caranguejo espiritual terrestre, ele também usou o All Out dele, que era o máximo da velocidade, pra manter a si mesmo e a Momo flutuando no ar por tempo suficiente pra pousar no solo da cidade, fazendo com que as pernas dele girassem ao redor do corpo como se fossem um helicóptero, sacou? Então é muito, muito, muito bom. Só que, assim como habilidades boas, tem uma fraqueza também, tá? O Okarun, ele é limitado a usar esse All Out por apenas dois sprints, já que a velocidade sobrenatural intensa coloca muita pressão no corpo humano dele e quando o limite é atingido, o Okarun acaba voltando ao normal e fica muito mal, inclusive deixa ele sem conseguir se mover por um período de tempo. Só que depois de mais treinamento pra se adaptar a essa forma, o corpo do Okarun acaba não doendo mais depois de atingir o seu limite, mesmo que essa desvantagem acabasse podendo retornar, né, se ele ficasse fazendo isso por muito tempo. O Okarun, ele não consegue nadar também, já que a vovó Turbo não tem a capacidade pra poder fazer isso. Então, no final das contas, não adianta ele ir pra água. Aí, ele também desbloqueia a durabilidade aprimorada, cara. O Okarun, ele também ganha um aumento de durabilidade no corpo, porque ele é capaz de resistir a todos os seus próprios ataques de lançamento, né, que ele se joga e suportar também a ataques poderosos dos oponentes, como o olho maligno. Ele ganha força de mordida aprimorada por causa daquela máscara bocal que ele tem, né, que, cara, isso dá a ele uma força imensa da mordida como se fosse um tubarão, já que ele é capaz de arrancar todos os cinco dedos da mão esquerda do monstro dos Flatwoods lá, que ele enfrentou no episódio 2. E o detalhe engraçado é que algumas outras habilidades que ele tem não são tão proficientes assim, mas são boas, né, tipo o teletransporte de fios telefônicos. Além da velocidade melhorada, o Okarun, ele também recebeu a habilidade da vovó Turbo, né, de se teletransportar ali através dos cabos telefônicos. Para executar essa habilidade, o Okarun tem que viajar ao longo do campo magnético em forma espiral, né, do fio telefônico, fluindo ao redor da corrente e continuar se movendo usando a imensa velocidade da vovó Turbo também. Ele é capaz de aplicar essas habilidades de transporte de linha telefônica numa batalha. Quando ele continua correndo lá, né, depois de ejetar de um fio telefônico, a imensa velocidade do Okarun aumenta, permitindo que ele ataque os seus inimigos num piscar de olhos e quando ele faz com essa velocidade aumentada, o dano é maior. Por exemplo, durante uma batalha contra Kur, ele foi capaz de derrubar instantaneamente vários inimigos antes de qualquer um deles pudesse reagir numa série de colisões que ele teve. Usando um All-Out também, ele tinha sido amplificado por essa velocidade, o Okarun ainda foi capaz de destruir completamente o alienígena do traje espacial com uma única colisão antes que ele pudesse atacar Momo no final das contas. Temos pontos fortes e pontos fracos dessa habilidade. Mesmo que demorasse um pouco para chegar ao local desejado com isso, o Okarun ainda era capaz de se teletransportar instantaneamente para o local pretendido se ele atravessasse uma linha telefônica ativa feita por uma pessoa de onde ele desejava ir. Essa habilidade também ajudou, inclusive, ele a acelerar uma imensa velocidade do Okarun quando ele ejetou de um fio telefônico e continuou a se mover, sendo tão rápido nos seus movimentos que pareciam semelhantes a um raio, tipo assim, criando ondulações aéreas. E quando ele viaja por um fio telefônico, o Okarun também acha difícil chegar ao destino dele pretendido quando tem várias linhas telefônicas para atravessar, tipo, vários sistemas, vários caminhos diferentes. Ele também não consegue ficar ali dentro do fio telefônico por um período muito longo de tempo por conta do campo magnético em espiral que acaba ejetando ele para fora muito rápido. A travessia também é interrompida se o seu oponente cortar o fio telefônico em que ele estava. Ele acaba tendo que sair e sendo ejetado desse fio. Ele também tem uma outra habilidade que ele desenvolve, que é a projeção astral. Além disso, o Okarun também pode se separar do corpo dele, né? Vagar por aí como se fosse uma projeção astral mesmo. No entanto, o uso desse poder foi por acidente, cara, e ele ainda não tinha sido usado intencionalmente. Nessa forma, o Okarun ganha a habilidade de voar, ele se torna invisível para as pessoas que não possuem o controle refinado do poder espiritual, e ele meio que se limita a permanecer dessa forma por um curto período de tempo também. Algo que não é especificado, porque quanto mais tempo ele fica ali, mais fino o cordão ligado ao corpo físico dele vai se tornando até que ele se disperse por completo. Só que o problema é, se esse cordão que está ligado ao corpo dele for apagado, né? Se dispersar por completo, ele nunca mais pode retornar ao seu corpo. Bom, família, eu acho que deu para entender mais ou menos como funciona e quais são as reais habilidades da Vovó Turbo dentro do Okarun. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse anime está sendo um dos animes mais tops dessa temporada. Obviamente que eu ainda vou falar muito mais dele aqui no canal. Então, se você quiser saber mais, eu já tenho um tema preparado para um próximo vídeo sobre todas as transformações que rolaram. Então, já lança aí o seu comentário. Se você quiser ver, fala, Biras, traz aí que eu estou lendo os comentários sim, apesar de eu não estar conseguindo responder todo mundo direto, mas eu estou lendo os comentários sim. E você que está chegando agora, está conhecendo o canal agora, se inscreve no canal, ativa esse sininho. Não deixa de vir com a gente, não, para você ficar mais inteirado dessa obra incrível e ver tudo o que está por vir, beleza? Tamo junto demais, família. Muito obrigado por mais uma força, por mais um vídeo. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!